Oi, oi povo sexy! Como é que vocês estão? Lari aqui de novo, sexóloga especialista em relações plurais e peculiares. E hoje a gente vai nesse plural e peculiares, que tem dia que eu faço um panorama geral aqui, mas hoje a gente vai fazer uma live conjunta com uma pessoa que, ó, já tô faz tempo querendo marcar uma live como essa de hoje, que a gente vai falar sobre as leis aqui do Brasil e polêmicas a respeito de relacionamentos aí fora da curva. Olha, já chegou aqui, vamos lá, tururú, aqui. Vamos ver se a internet ajuda. Olá! Olá, tudo bom, Larissa? Tudo, e você, Paulo? Tudo, você tá me vendo bem? A imagem tá boa aí? Tudo beleza? E aí, tá tudo bem? Que bom! Tudo ótimo, tô muito feliz, quero agradecer o convite, que me senti muito honrado e espero poder ajudar aí no, né, no que for possível nessa nossa luta, nessa nossa causa. Sim, eu também tô super honrada de ter conseguido achar alguém como você, que tem esse conhecimento específico, que é muito complexo e muda, né, tem certos acontecimentos que vão e mudam o panorama das coisas, então, realmente, tem que ser alguém da área pra gente ter certeza do que tá falando. Primeiro, eu quero que você se apresente, mas, peraí, antes, só, gente, se falhar aqui, de repente a internet dá uma falhada, não tem problema, só espere um pouco, que provavelmente eu vou voltar logo, eu só mudo aqui no celular e internet, tá? E também quero dar um aviso que, logo depois dessa live, eu vou dar um workshop que é super acessível, então, vai ter uma meia horinha aí de intervalo entre o final da nossa live aqui e o workshop, então, quem tiver interesse, ainda dá tempo, na correria, me manda uma mensagem por PV, que a gente arranja aí as coisas pra você, é um workshop online que se chama Seu Lado Afrodisíaco, despertando momentos especiais de prazer. Então, eu tô bem, bem animada pra esse workshop e, então, espero que quem tem interesse consiga aí a tempo falar aqui comigo. Eu estou cogitando, dependendo de como for, deixar ele disponível pra compra depois, mas aí não vai ter o preço especial que tá pra hoje e não vai ser ao vivo, podendo interagir que nem a gente tá aqui agora. Vamos partir agora para o assunto de hoje, reflexões jurídicas, reflexos jurídicos no poliamor. Então, você apresenta primeiro, Paulo, aí eu me apresento de novo pro pessoal que tá chegando, o pessoal que também entrou depois que você entrou e a gente parte pros assuntos. Perfeito, perfeito. Bom, então, meu nome é Paulo Vitor, eu sou professor de Direito Previdenciário e de Processo Administrativo Previdenciário, dou aula em pós-graduação, em cursos especializados pra concurso público, trabalho na Previdência Social há... desde 2004, isso dá 17 anos? Não, mais. Bom, enfim, trabalho desde... Matemática não é minha área de Direito, não é minha área. Trabalho na Previdência Social e também atuo como advogado na área de família. Então, né, estejam livres para fazer perguntas. Eu trouxe aqui vários pontos importantes. Eu sou uma pessoa muito pragmática, então, embora eu goste da teoria, eu gosto de sempre correlacionar a teoria à prática, à minha vida. Onde que isso é bom para mim? Por que que isso é importante para mim? Por que que eu tenho que saber isso? Então, esse sou eu, né? Então, vários alunos estão assistindo e irão assistir. Você, né, que faz parte do Poliamor, assim como eu, né? Sejam todos bem-vindos e espero poder ajudar todos na medida do possível. Saibam que eu estou aqui com o maior amor do mundo. E acho que é bem importante a gente deixar claro que, por mais que a pessoa não seja não monogâmica ou do Poliamor ou Relações Livres, Amor Livre, Anarquia Relacional, não importa. Mesmo na monogamia tem muitos ensinamentos que a gente aprende com essas comunidades e com essas pessoas que estão fora da curva para o padrão que é imposto na nossa sociedade. Então, todo mundo é bem-vindo aqui. Então, por mais que você goste, se identifique com o relacionamento, né? Dentro da caixinha, dentro dos padrões. Tem muita coisa que você vai aprender disso daqui. Vai ser uma grande aula. Inclusive, eu vou aprender muito hoje, porque eu tenho uma ou outra dúvida. Porque quando eu tive aula de Direito na pós, já teve outros acontecimentos aí que mudaram um pouco o panorama da coisa. Sem contar que cada profissional vai trazer, às vezes, um detalhe ou outro ou falar de uma maneira diferente que a gente pode compreender de uma outra forma. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui de alguns assuntos que você mesmo sugeriu para a gente tratar hoje. Eu não sei se vai dar tempo de cobrir tudo, gente. Porque live, principalmente conjunta, voa. Então, se não der tempo, por mais que ela não esteja cortando em uma hora a mais, não está caindo, de repente a gente excede um pouquinho, eu, como falei, tenho compromisso do workshop depois. E também, para o pessoal que não está ao vivo, que assiste depois, no replay, aqui no IGTV ou lá no meu canal, vocês me acham no link das minhas bios. Basicamente, por Larissa SR Pombo, vocês me encontram por tudo quanto é canto. Então, fica aqui no IGTV e no YouTube. Então, se fica longo demais, é difícil a pessoa acabar assistindo o YouTube. Então, se precisar, a gente marca uma outra, uma parte de dois. Os assuntos que o Paulo sugeriu da gente cobrir hoje, vamos tentar fazer a sartimanha, seriam partilha de bens, tensão alimentícia, guarda dos filhos, sucessão por morte e previdência. Então, manda ver, Paulo. Bom, muito bem. Eu quero começar, eu vou tentar ser o mais prático possível, mas correlacionar que o direito, o ordenamento jurídico, é um conjunto de normas que serve para auxiliar, para apoiar, para fazer com que a sociedade se sustente. Então, aqui a gente vê o interesse do direito e vê o interesse do indivíduo. E o direito existe, tão somente, para fazer com que o indivíduo seja feliz. Ele seja ele mesmo. Não é à toa que, já no começo da Constituição, um dos pilares da República é a dignidade da pessoa humana. A pessoa, ela ser o que ela é. Então, a gente já tem que partir desse princípio. O direito está aí para fazer com que tudo isso funcione. Muito bem. Só que, o direito é uma construção social. O amor é um sentimento, é um afeto que está intimamente ligado à nossa felicidade. Então, nós temos para nós o que é o amor. E o direito tem que existir para fazer com que isso se aflore e as pessoas tenham dignidade. É uma vida maravilhosa. Então, tem que haver a correlação entre essas duas coisas. Só que, como que aconteceu? Como que o direito chegou na posição que se encontra hoje no Brasil? Que eu já vou explicar. Eu vou dar um breve roteirinho bem simples. O casamento e a instituição do casamento foi toda fundada com base no patrimônio. E aí, eu vou seguir a primeira norma jurídica que deu origem a toda a corrente ocidental. Que vem de 1400 antes de Cristo. Escrito por um profeta chamado Moisés. Ele deu o décimo mandamento. E isso é uma norma jurídica. Vigente na época. O décimo mandamento era assim. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Diz assim. Então, a gente está falando que o sujeito central era o homem. E ele tinha um patrimônio que pertencia a ele. E a mulher era o patrimônio do cara. E depois da casa. Porque você pega o texto e fala assim. Não cobisse a casa do outro homem. Ponto. Não cobisse a mulher. Quer dizer, a mulher é a deputada da casa. Então, a instituição da família... É porque o pessoal fala. Não cobisse a mulher do próximo. Não, não é isso. É não cobisse a casa do outro próximo. Só confirmar lá. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobisse os pertences do outro. E esse outro é sempre o homem. Nesse panorama aí que estamos nos referindo. Exatamente. Aí foi fundado a primeira norma jurídica que institucionaliza o chamado pátrio-poder. O poder do pai. Ele é. O resto são adjacentes. Propriedades. Isso vigorou por muitos anos. Isso não foi coisa... Isso é milenar. É milenar. Eu arrisco dizer que isso só começou a quebrar no Brasil no século passado. Porque até 1977, no Brasil, o casamento era a comunhão universal. Havia o pátrio-poder. Se você observar, a sua mãe, ela tem o mesmo sobrenome dos filhos. É tudo igualzinho. É como se eles fossem irmãos. Mas ela é a mãe. E ele é o sobrenome dele. Cega, família. Eu sempre achei isso tão estranho, gente. Eu acho muito engraçado. Porque isso são detalhes que, na verdade, trazem todo um histórico, né? E às vezes a gente não dá nada, mas quer dizer muita coisa. Tem um peso muito grande. E eu, desde criança, sempre achei isso muito esquisito. Eu, ué, mas por que que se, né, quando eu casar, eu vou ter que colocar o... Eu não vou ter o sangue do meu marido. Pra quem que eu vou querer o sobrenome dele? Eu gosto do meu sobrenome. Quem tem que ter depois, né, dos dois. Que eu também prefiro que tenha dos dois do que só de um. É, são aí os herdeiros, se essa família quiser ter herdeiros, né? Então, mas é importante a gente saber de onde a gente veio pra entender como que chegamos aqui. Né? Então, a poliafetividade, ela sempre existiu. Isso é da natureza humana, né? Sempre foi, eu vou amar vários deuses. Tem o deus do sol, deus do ua, deus do mar, deus do pai, deus do filho, deus... E vou amar vários filhos, e vou amar vários cônjuges. E sempre foi assim. Até que um belo dia, e eu denomino o sujeito, esse homem foi Paulo de Tarso, ele disse que o homem tinha que casar com a mulher, ponto. E aí, instituiu-se isso um pouco depois de Cristo, não sei dizer, 90 depois de Cristo. E aí, a monogamia se tornou como algo sacral, religioso. Tinha que ser, era algo santo. Deus o livre se não fosse. Então, por toda a Idade Média, a Idade das Trevas e até a Idade Moderna, seguimos a cultura da monogamia. Patrimônio. Pra você ter ideia, o casamento não envolvia afeto. Casamento, a moça casava com quem o pai escolhesse. Você amar alguém é algo recente. Isso começou com o romantismo, no século XVIII. Então, é algo muito recente. Sim. Essa construção, né? Como a gente... Porque amor, sim, são sentimentos e tem vários tipos de amor. E eu fiz duas lives no final do ano passado, falando sobre o mito do amor romântico. E aí, eu vim com todo esse histórico de como a gente chegou até aqui. Que agora a gente, a maioria das pessoas, pelo menos a nossa cultura, quer casar por amor. Mas casar por amor é uma coisa super nova. O ideal de amor, o ideal de... Ou melhor, o ideal de casamento era muito diferente, né? E essa construção do amor ideal foi se modificando com o tempo. Então, não é uma coisa que... Ah, o que sentimos agora é verdade absoluta, porque sempre foi assim, porque é mentira. Sim, sim. Eu concordo. Concordo. Até na minha juventude, eu aprendi assistindo os filmes da Disney, que o filme acabava, o ápice acontecia quando casava-se. E quem era o homem? O homem era o príncipe. Aquele que chegava e resolvia, forte. Quase não falava, ele não precisa falar. Né? E a moça... Ah, é. A moça que era salva, era coitadinha da moça, que era chacada. Então, enfim. Aonde que eu quero chegar? De mulher caça, quieta, obediente, prendada, linda, maravilhosa, para ser escolhida e resgatada. Exatamente, exatamente, né? E pronta para cuidar da casa das crianças, etc. Bom, até o Brasil de 1980, em que os nossos pais nasceram, apesar que eu nasci em 80, mas minha mãe cresceu, nasceu nessa cultura mais pura possível. O homem era o chefe da família, decorrente daquela sociedade lá de Moisés. Lógico, um pouco mais polida, mas a lógica é a mesma. Em 88, veio a nossa Constituição, que pela primeira vez trouxe igualdade de direito entre o homem e a mulher. Porque até então essa igualdade não existia. Olha como é recente, gente. Olha como é recente. 88. Não tinha 5 anos de idade. E a Constituição veio lá no artigo 226 e falou assim, ó. Ela falou assim, ó. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo terceiro. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então ela falou assim, olha, existe família. E reconhece-se a união estável entre o homem e a mulher. Esse texto é polêmico até hoje. Eu escuto pessoas dizerem assim, ah não, mas então quer dizer que família, homem e mulher, a Constituição instituiu a monogamia. Não, não acho que foi isso. A unidade familiar era o homem. E o resto era, já sei, filhos e esposa. De repente o Constituição falou, não, escute, a união estável envolve homem e mulher. Tanto é que no parágrafo quinto, ele já acrescenta dizendo assim, ó. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Acabou a história de que o homem dá a palavra final. Não tem essa história de submissão. Ah, mas submissão é sobre a mesma missão. Não é sobre a mesma missão. Não vem com esse papo. Ah, direitos e deveres é igual entre os dois. Foi essa a ideia que a Constituição trouxe. Mas aí vem aquela visão retrógrada e dizem, não, mas é porque Adão e Eva, homem e mulher. Não cabe a união homoafetiva porque a Constituição fala homem e mulher. Acredite, eu ouvi muito isso. Eu trabalhava na agência do INSS e eu tinha colegas que negavam pensão por morte em relações homoafetivas porque ele entendia que a união estável era entre homem e mulher. E então não poderia haver união estável entre homens. E em 2011, 2011, que o STF tomou uma posição final sobre isso. Dizendo o seguinte, direito à preferência sexual decorre da dignidade da pessoa humana. Dois pontos, autoestima no mais elevado ponto de consciência do indivíduo. Direito à busca da felicidade. Porque quando a gente fala em poliafetividade, nós estamos falando em relações que não são relações exclusivamente héteras. Você está aberto a vários tipos de relação. Porque eu não tenho que amar alguém do sexo diferente. Por quê? Porque o padre disse que tem que ser assim. Não. Não. Existe uma pluralidade de formas de amor. E você pode amar um homem, uma mulher, duas mulheres, dois homens. E não interessa. Não interessa. Tem que limitar. As pessoas são o que elas são. A pessoa ama o que ela ama. Isso é a pessoa humana. E é isso que o STF falou. Dignidade da pessoa humana. Direito à autoestima no mais elevado ponto de consciência do indivíduo. Eu entendi isso na carne. Quando eu me descobri poliafetivo. Eu entendi. Eu entendi todas as crises que eu tive durante a vida. Todos os meus problemas de estima. Todos os momentos em que eu me sentia uma aberração. Que eu achava que tinha um demônio em mim. Que eu achava que tinha uma coisa de errado comigo. E eu tentava procurar uma solução. E não encontrava. Por quê? Porque não era um problema. Era eu. Eu não posso dizer que eu sou um problema. A não ser que eu me mate. Eu vejo muitos paralelos. Entre pessoas não mono. Pessoas que são fetistas. E pessoas LGBTs. Porque são sofrimentos, obviamente, distintos. Mas que tem paralelos muito parecidos. Porque como a gente está numa sociedade. Onde é imposto uma heteronormatividade. Uma monogamia compulsória. E uma vida baunilha. Que é sem fetiches. Nada fora da curva. Nada fora da caixinha. Nada fora do padrão. Quando as pessoas percebem. Ou não entendem. Que elas não estão satisfeitas naquele padrão. É muito sofrimento. E não é só sofrimento para a pessoa. Mas é sofrimento para a família. É sofrimento para as parcerias. Para quem está envolvido. Para todo mundo que está em volta. Então, se a gente tivesse mais essa educação. E esse conhecimento. E começar a entender. E se abrir. Se você quer continuar na caixinha. Está tudo ótimo. Ninguém vai te impedir. Mas se você convive com pessoas. Que gostam. Que estão assim fora da curva. Para a nossa curva atual. Porque essa curva. Ela muda de tempos em tempos. E muda de lugar para lugar. Mas se você é fora da curva. Ou você convive com essas pessoas. Se a gente tem. Eu não digo nem só tolerância. Porque tolerância parece que você. Ai, está aturando a pessoa. Mas você não aceita ela. Não convive bem. Eu acho que se a gente conviver bem. Por mais que a gente não goste daquilo. Não é para a gente. É que nem, sei lá, gente. Alguém gosta de chocolate. Outro gosta de morango. Acabou. Vocês convivem. Vocês não vão deixar de conviver bem. E se gostarem. E se respeitarem. E talvez até se amarem. Por gostarem de maneiras diferentes. Ninguém está errado por isso. Concordo contigo. Concordo, concordo. Em gênero e número e grau. Olha, eu só queria aproveitar aqui. Vou dar um abraço aqui. Para o amor da minha vida. Juliana. Que está nos assistindo. Tá? Minha companheira aí. Há mais de dois anos. A minha cunhadinha. Que também está assistindo. A Gabi. Tem bastante gente aqui. O doutor Alexandre Triquesa. O doutor Leandro Pereira. Pô, muita gente. Obrigado, gente. Vocês estarem aí prestigiando. Obrigada, gente. Todo mundo que veio. E obrigado depois também. Quem está assistindo. E, gente. Lembre de colocar comentário aqui depois. No IGTV. Apaga os comentários. Então, se quiser deixar comentário lá no IGTV de novo. Ou lá no YouTube. Se inscreve. Compartilha. Manda para todo mundo. Que a gente precisa espalhar o amor e o conhecimento. Exatamente. Exatamente. Bom, muito bem. Então, em 2011, falamos da decisão do STF. Foi muito boa. O que, inclusive, em 2013, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, deu uma resolução que diz que os cartórios devem receber casamentos de pessoas decorrentes de união homoafetivas. E aí, pronto. Finalmente, as pessoas poderiam casar. Mas daí eu lembro. Casar é o quê? Casar no direito é bens. Começou como bens e é bens. Tanto é que você veio... Quais são os regimes de casamento que se tem? São os regimes de bens. Ou eu tenho uma comunhão universal, ou eu tenho uma comunhão parcial, ou uma separação total, ou participação final no zaquer, que quase ninguém usa. Eu vou explicar esses aí mais um pouquinho. Mas antes eu quero dizer o seguinte. Foi liberado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Alguns cartórios começaram a reconhecer as uniões poliafetivas. E aí eu gosto de lembrar. Inclusive, eu gostaria que depois você aprofundasse o ponto. Eu escrevi agora no Facebook, postei. Hoje alguém lá escreveu. Ah, estamos votando. Sei lá, Sodoma e Gomorra. Pessoal acha que poliafetividade não tem a ver com compromisso. Poliafetividade é compromisso. Também, dentro das suas vertentes. É você. Você pode ter dois filhos e ter compromisso com eles. E cuidar da educação deles e tal. E você também pode amar duas pessoas ou três pessoas. Independente de você ter ou não ter relações sexuais com essa pessoa. Porque existem as pessoas assexuadas que se apaixonam. Que estão juntas. Que constituem família. Que constituem bens. E não necessariamente precisam estar, né? Na... Enfim. Né? Transando. Mas existem as pessoas que estão. Tem duas pessoas. Três que se amam e estão juntas. E assim elas são felizes. E se são felizes assim... Se a gente dependesse de sexo pra se considerar casamento... Tem muito casamento hoje em dia e monogamia já de anos e décadas... Que já deixou de ter casamento, né, gente? É. Tem gente que tá feliz sem sexo depois de uma certa fase da vida. E tem gente que... Eu já fiz lives a respeito de assexualidade. Inclusive a gente chama essas pessoas de assexuais. Não assexuadas, tá? Porque assexuadas seria sem as genitais. Então assexual... Pode... Não é só o estrito. O estrito realmente nunca vai ter interesse em sexo. Pode gostar... A pessoa pode gostar de masturbação. Alguma coisa assim. Ou não. Mas sexo mesmo é uma coisa que nunca interessa. Esse é o estrito. E é um espectro que pode variar bastante. Mas enfim, é outro tema. Não, não. Obrigado. Eu fico muito empolgado. Às vezes atrapalho na fala. Mas obrigado aí pelo esclarecimento. Enfim. Essas pessoas começaram a se casar. Né? Perdão. A construir união estável nos cartóricos. E aí um instituto aí de direito de família resolveu reclamar para o CNPJ. Ou... Para o CNJ. Né? Isso foi uma reclamação de 2016. Eu fico imaginando. O que que passa na cabeça dessa infeliz que está se metendo pedelho na vida e na felicidade e no sexo alheio? Não. É que é voltar 100 anos atrás. Não. Tem que provar ali. Traz ali, ó. A roupa suja com o sangue da virgindade da moça. Só faltou falar isso. Mas enfim. Isso foi para o CNJ. Tá? O conselho se reuniu. A relatoria foi do Noronha. Tá? Que hoje é o presidente da STJ. Inclusive o Noronha, eu... É o que agora, dois, três dias atrás, acho que foi ontem, tomou a decisão anulando as provas do Flávio Bolsonaro. Né? Do esquema da rachadinha. Então eu já faço conexão. Mas tudo bem. A questão é, olha o que que o rapaz me disse e os outros concordaram. Ele falou o seguinte. Cadê aqui? Aqui, ó. A relação poliamorosa. E veja que poliamor, repito, envolve compromisso, envolve responsabilidade efetiva. Entendeu? Você ama a pessoa, você se dedica à pessoa, você constrói uma vida com a pessoa, você divide escova de dende, né? Com a pessoa, com as pessoas, divide a casa, você se constrói. É uma vida construída junto. Ele diz assim. A relação poliamorosa configura-se pelo relacionamento múltiplo e simultâneo de três ou mais pessoas e é tema praticamente ausente na vida social. Pouco debatido na comunidade jurídica e com dificuldades de definição clara em razão do grande número de experiências possíveis para os relacionamentos. Daí ele coloca aqui, ó. Os grupos familiares no Brasil são aqueles incorporados aos costumes e blá, 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 blá. Tá, aqui, ó. Não, né? Aqui é a outra parte. Ele coloca aqui, ó. Uniões formadas por dois cônjuges sofrem forte repulsa social e os poucos casos existentes no país não refletem a posição da sociedade acerca do tema. Consequentemente, a situação não representa alteração social hábil a modificar o mundo jurídico. Em outras palavras, ele diz o seguinte, vocês são a minoria da minoria. Vocês, poliafetivos, não estão resguardados pelo ordenamento jurídico e vocês sofrem repulsa social. Isso é um retrocesso imenso. Aí vamos imaginar que alguém vai, ah, mas o índio deve sofrer repulsa social. Então agora vamos acabar com o índio. Que isso? Não é assim que funciona? Isso não é decisão de ministro que é do STJ. Não já se viu dizer um negócio desse? Você é um ponto fora da curva, portanto, você não deve ter direitos. Imagina, se a gente for pegar cada minoria, ah, você é minoria, não minorizadas, né gente? Porque, por exemplo, a gente chama de minorias mulheres, por exemplo, dentro do feminismo e tal, não que seja em menor número, mas seria mais adequado chamar de minorizadas, isso, provavelmente. Mas minorias mesmo, porque tem menos pessoas ali, aí só porque elas são em menos pessoas, elas, se elas não estão fazendo nada que agrida ninguém, tá todo mundo consentindo. Aí a gente não vai dar direito a elas serem quem elas são, não faz sentido. Exatamente, exatamente, você definiu muito bem. Não, não faz sentido. Então, aí ele coloca no final que a sociedade brasileira não incorporou união afetiva como forma de constituição de família, tá, e que, enfim, resuma, monogamia é o que se tem e ponto final, engula. E aí os cartórios foram proibidos de reconhecer uniões poliafetivas. Ah, isso aconteceu em 2018. Então, e essa é a conjuntura atual, tá, não tem, não tem casamento poliafetivo, não tem união estável poliafetiva, então existem as relações e aí o discordo do Noronha pelo seguinte, porque há uma demanda passiva imensa. Há 100 anos atrás, quando falavam da homoafetividade, a homoafetividade era a exceção. Por quê? Porque as pessoas não se revelavam, as pessoas tinham medo, até hoje tem. eu levei 37 anos para entender quem eu sou. E hoje eu vejo pessoas com as quais eu me relacionei e pessoas com as quais eu me conheci e vejo o cara, aquele cara, aquela moça são poliafetivos, ele só não percebeu ainda. Ele só não percebeu. Então tem uma demanda passiva imensa. Então o que que nós temos que fazer? Nós temos que nos agrupar, nós temos que lutar pelos nossos direitos, nós temos que desconstruir o sistema que nos é imposto. Eu gostaria de dizer para todos, faça uma petição, apresente que vai dar certo. Não, não vai. A multiparentalidade das crianças, é que as crianças poderem ter dois pais e boas mães simultaneamente, demorou muito tempo para existir. Mas já existe, graças a Deus. graças a Deus não, graças às lutas sociais, às pessoas que se importam e ao interesse da criança. É que a gente fala no hábito, né? Graças a todo o movimento que houve. Então com relação às crianças, ainda bem que temos uma estrutura mais benéfica porque ela visa proteger as crianças. Agora com relação aos adultos, às pessoas, ainda não. Mas há saída. Há saída. A dica que eu dou, se você vai casar, tá? Pense bem antes de você casar. E aí eu falo para o mono. Pensa bem. Se conheça primeiro. Veja quem você é. Porque, ah, mas eu amo. Pois é, mas será que você está preparado para um relacionamento em que você acredita que será eterno e não será? Será que você está preparado para isso? Porque casamento é bem. Porque vai chegar lá na frente e os bens vão se dividir. É isso que acontece. Então você tem que estar preparado para isso. Seja porque você vai morrer ou ela vai morrer e aí ocorre a sucessão. Seja porque vão se divorciar. É o eterno. Né? Então assim, primeiro esteja atento a isso. Mas eu já sou casado. Ou sou casada. Me descobri como poliafetivo. descobri pessoas que são assim. Conheci várias pessoas que são assim. Várias. Entendeu? Na minha vida e não se ligaram ainda disso. Eu lembro de... Enfim, várias. Não dá para citar exemplos porque a gente nem tem... O que eu posso dizer? Casamentos são bens. Casamentos são bens. Então se você quer casar ou quer pelo menos ter uma vida efetivamente de casado com alguém ou você muda o regime de bens com a pessoa que você tem para a separação total e aí você faz um testamento pensando na sucessão. O que que acontece? Quando você morrer os teus bens vão ser partilhados. Normalmente vão para os filhos ou divide com os filhos e cônjuge. Se você é casado com comunhão de bens ou comunhão parcial de bens os bens comuns são divididos ao meio à meia ação etc. Todas essas coisas acontecem se der tempo eu explico eu já estou indo direto para o final às vezes eu excesso de pragmatismo eu já estou falando de separação nem falei do casamento mas tudo bem a questão é se você vive é importante é importante esse pensamento no depois porque às vezes a gente está comprando uma situação que a gente não tem consentimento pleno porque a gente não está entendendo quais são as consequências lá na frente se acontece realmente de um morrer antes do outro ou separação então saber esse final é muito importante para a gente dar um consentimento real no início para realmente casar sabendo o que está fazendo exatamente vamos pegar esse gancho eu quero explicar de uma forma bem rápida sobre os tipos de casamento a gente tem o chamado comunhão parcial de bens que é o regime vigente o mais barato que é basicamente o seguinte vou dar linhas gerais o que você tinha antes de casar é teu é chamado bem particular é particular teu e dela o dele é dele aí tudo que vocês construírem junto tudo comprou uma televisão comprou a cama de casal tudo que vocês fizeram juntos não interessa o nome de quem está a nota é dos dois tá em linhas gerais é isso né esse é o comunhão parcial de bens muito bem é nossa eu estou suando aqui acho que é porque eu estou com calor e eu fechei a janela para não entrar baruto mas então comunhão parcial de bens é basicamente isso a comunhão universal de bens quer dizer o seguinte tudo que você tinha se você tinha um carro uma dívida do passado tudo isso se mistura sim tudo separação total de bens é assim vamos casar mas o que é meu é meu o que é teu é teu isso não funciona bem assim no Brasil tá o STF já se posicionou com sumula inclusive dizendo que aquilo que as pessoas construíram em conjunto deve ser partilhado sim muito bem é então e tem por fim que é por aquestos que é uma zona de explicação que ninguém casa desse regime mas é basicamente assim dos bens o que evoluiu o patrimônio de cada um deles se divide metade entre ambos mas cada um tem o que é seu tipo mantém uma separação de bens mas se algum bem teve uma evolução patrimonial deve ser dividido é uma situação mais complexa que ninguém usa então ou é separação de bens ou você comunica tudo ou você só comunica aquilo que efetivamente construíram em conjunto esses são os regimes de bens esse é o casamento repito casamento no mundo jurídico não é amor casamento no mundo jurídico é bens tanto é que quando ocorre o divórcio né quando há o divórcio há separação de corpos partilha de bens é isso decretou divórcio você até pode pedir um mandado de separação de corpos eu não quero essa pessoa comigo fica longe e partilha o bem tá às vezes o pessoal quer ser inconstruído então pra que o casamento pra definir os bens que serão partilhados então vamos fazer o seguinte quero formar um trisal então vamos definir aqui nós três ou se for pó mais nós quatro como que nós vamos fazer com os bens como nós vamos fazer gostaria de ir no cartório e poder registrar isso em cartório mas não pode tá graças a decisão do CNJ então o que vamos fazer bom minha recomendação é minha recomendação é nossa essa parte é muito difícil é infelizmente é o que dá pra fazer eu não gosto de falar isso mas é a única solução que eu vejo né defina entre vocês como que vocês querem que fique os bens não façam nada em comum agora união estável as vezes as pessoas pensam assim ah a gente mora junto se eu não fizer nada cada um é seu não se você tá em união estável com alguém se você não for no cartório definir como que vai ficar os bens vai ser dividido tudo em comum ah mas o outro me deu a palavra de que vai deixar tudo para terceiro não existe isso quando você comprar é quando você sair do jogo se você vier a falecer não tem a palavra do outro teus filhos vão encher o saco quando você envolve filho filho é herdeiro filho é herdeiro e eu trabalho com inventário eles vivem se matando pai morreu todos os filhos se amam saiu o inventário ah porque você ganhava leite condensado quando era criança eu não portanto agora eu tenho mais direito que você é uma brigarada e eles se metem é uma desgraça pedem a penhora do dinheiro da mãe que tá morrendo em casa eles não tão nem aí então assim no que vocês puderem fazer separem os bens o máximo possível e deixem bem claro como vai ficar pra cada um antes se você tem filhos você precisa saber que a tua herança os teus bens ficarão em regra para os teus filhos tá essa é a regra geral ah mas eu quero que que é 30% dos meus bens fique pro pra minha companheira e 30% fique pro meu companheiro posso então se você tiver na situação de trisal minha recomendação procure um advogado especializado porque ele vai te dizer o seguinte que metade dos teus bens tem que ficar pros herdeiros necessários que podem ser um companheiro e os filhos e a outra metade você pode dispor em vida fazendo um testamento então você deixa 30% pra aquela pessoa que você quer deixar e com o outro você constitui uma união estável você acaba criando como é que eu posso dizer soluções jurídicas alternativas para fazer com que a partilha de bens exista não sei se eu consegui ser claro aqui na minha fala tá porque o que acontece já que o direito não me assegura a partilhar do jeito que eu quero saibam que é possível metade dos teus bens você pode dispor como você quiser a outra metade pode deixar pros filhos decidir que vai ficar com a companheira ou com o marido tudo é possível então se você é casado com comunhão universal de bens e hoje se descobriu poliafetivo tem solução? tem procura um advogado especializado ele vai te falar você pode mudar o regime de bens você pode fazer uma doação pro fulano entendeu? alguma coisa assim tudo é possível mas saiba que se você não fizer nada vai sobrar o pior porque alguém vai decidir sobre o teu patrimônio depois que você falecer a pessoa que você acha que está amparada não estará amparada não pense que vai vir uma força super poderosa divina que vai salvar todo mundo isso não vai acontecer o que você tiver que fazer faça agora com relação ao partilho de bens inclusive recentemente teve um caso assim que o cara morreu e ele não tinha registrado nada não era casamento nem união estável nada mas ele tinha uma parceira e um parceiro que todo mundo sabia da situação toda inclusive a família dele ele levava uma hora um, outra hora outro todo mundo sabia de todo mundo era consentido era tudo maravilhoso quando ele morreu ela foi atrás pra receber pensão e conseguiu provar que tinha união estável com ele e conseguiu e aí o parceiro quando viu porque eles não se relacionavam esses dois não se relacionavam entre eles era uma relação em vez e aí o cara foi na justiça pra pegar pensão pra ele também e aí não rolou e eu fiquei com o coração partido porque isso foi também outro retrocesso porque ele conseguiu provar o pessoal admitiu que ele realmente provou que tinha união estável com essa pessoa mas que blá 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 deram uma desculpa e não deram esse direito a ele não exatamente isso e vou te digo mais tem um julgado aqui agora de dezembro de 2020 o nosso STF tá olha só o que que eles disseram um caso igualzinho disse assim ó a pré-existência de casamento ou união estável em um dos conviventes quer dizer havia já uma relação monogâmica né pré-existente depois surgiu uma terceira pessoa e impede o reconhecimento do novo vínculo referente ao mesmo período e aí eles matam mais ainda tipo não basta chutar tem que chutar né com a pessoa caída no chão inclusive pra fins previdenciários isso é muito pesado porque quando coloca inclusive pra fins previdenciários está dizendo o seguinte ainda que aquela pessoa esteja inválida ainda que aquela pessoa esteja em condições que ela não consegue se manter ainda assim ela não será protegida inclusive pra fins previdenciários aí ele coloca em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro aí eu gosto de dar nomes né cadê aqui ó ó votos vencidos ou seja pessoas que discordaram dessa tese excelentíssimo ministro Edson Fachin professor com o qual eu tive honra de ser aluno aqui na Universidade Federal do Paraná pessoa brilhante ministro do STF eu tenho muito orgulho dele em todos os finais Roberto Barroso Rosa Weber Carmen Lúcia e Marco Aurélio são as pessoas que votaram contra essa tese agora os demais votaram a favor bom enfim o que nós temos que saber não vim aqui pra apresentar pra dizer que tá tudo bem vai dar tudo certo mas não vim aqui pra dizer o seguinte nós temos que nos unir nós temos que juntar forças nós não podemos nos deixar calados tá não podemos deixar os nossos direitos serem vilipendiados porque alguém quer impor pra nós que a monogamia tem que ser do jeito que é e ponto final né não podemos nós temos que nos unir nesse sentido eu tenho uma pergunta que muitas pessoas fazem também a respeito de o quanto é importante né gente porque tem gente que pensa assim ah só junta mora junto e tá tudo certo não é bem assim né porque dependendo do trabalho que a pessoa tem ela tem direito a plano de saúde pra ela e pra parceria se essa pessoa tem mais uma parceria como é que fica essa terceira ou quarta né como que ficam essas situações você tem algum esclarecimento a respeito de plano de saúde ou coisa parecida tá os planos de saúde o que acontece os planos de saúde são privados então eles fazem eles têm as suas regras né e aí se você quiser aderir você adere ou não então muitos planos de saúde eles exigem que haja comprovação de casamento ou de união estável sim tá aí o que acontece a união estável né os planos de saúde em geral eles não exigem que seja por escritura pública mas eles requerem que tenha firma reconhecida agora os cartórios não podem né elaborar escritura pública reconhecendo a união estável e aí vem a pergunta ele pode reconhecer firma de um documento particular que fala de união estável nossa gente essa realmente é uma colocação porque a vedação do CNJ é com relação a escrituração pública feita diante de tabelão isso não pode entendeu porque ela está atestando um fato como verdadeiro agora você fazer uma declaração eu convivo com fulano Beltrano né e ali assinar reconheço firma o que o cartório está fazendo não está dizendo se o documento está verdadeiro ele só está dizendo não essa assinatura realmente pertence a todo o vítulo entendeu então eu já o que acontece na minha mente da advogada eu já vejo um viés por onde brigar tem que reconhecer firma e reconhecido firma cumpre o requisito imposto pelo plano de saúde só que aquilo eu falo é simples não não é simples vai dar errado tem muita chance de dar errado muita chance de dar errado mas nós temos que brigar nós temos que levar isso para o poder judiciário nós temos que chegar e dizer olha existe a relação o plano de saúde me impediu de entrar tá condene o plano de saúde a impor porque é o juiz vai dizer que não a gente vai recorrer para o tribunal de justiça e assim vai é uma luta que a chance de nós perdermos é de 80% não vou dizer que é causa ganha nenhum advogado pode dizer que é causa ganha mas o que eu quero dizer é assim que a luta é grande mas nós temos que lutar nós temos que lutar nós temos que lembrar que o dia 8 de março nos remete a 1853 se eu não me engano Nova York em que um cabeção resolveu fechar uma fábrica e incendiar as mulheres trabalhando lá dentro porque elas estavam reivindicando por melhores condições de trabalho aquela era a condição na época aquela era a condição nós já melhoramos muito temos muito o que melhorar então hoje a nossa condição pode ser terrível não tanto quanto foi daquelas mulheres mas é terrível mas tem que começar e a gente tem que começar batendo né para que daqui a 50 anos esteja melhor eu queria só deixar alguns pitacos e esclarecimentos aqui a gente a maior parte do que a gente falou aqui foi a respeito de famílias poliafetivas então seria mais provavelmente poliamor com polifidelidade então relacionamentos fechados com 3 pessoas ou mais eu tenho um vídeo já foi um um dos primeiros dois vídeos na verdade que eu fiz há um bom tempo não sei nem se eles têm aqui no IGTV mas tem no YouTube com certeza que é a respeito da monogamia e não monogamia né vários estudos diferentes de populações diferentes épocas diferentes mostrando que na verdade a monogamia é uma construção social mesmo que está imposta mas que naturalmente a maioria dos povos é não monogâmico tanto é que a gente não casa a maioria das pessoas não casa e só transa com uma pessoa só o primeiro namorado o namorado e fica a vida inteira com essa pessoa então isso realmente seria uma verdadeira monogamia mas enfim eu falei bastante sobre isso num vídeo e aí se não me engano no seguinte eu falei sobre configurações não monogâmicas e aí eu mostrei linhas diferentes de poliamor né porque hoje no título tá poliamor que inclui esse modelo que uma linha que só fala que poliamor é quando tem esse relacionamento fechado polissidelidade que é basicamente uma monogamia só que com mais de duas pessoas e existem outras linhas que aceitam poliamor desde que você ame as pessoas só que podem ter configurações diferentes e tem outras configurações não monogâmicas que não envolvem necessariamente amor entre todas as pessoas envolvidas então bem uma buscada lá que é legal de esclarecer muitas ideias muitos conceitos e também pra vocês não acharem que isso é uma coisa de outro mundo que nós somos ETs que nós somos pervertidos e quem é pervertido vai estar consentindo gente que tá todo mundo bem deixa ser pervertido entendeu ninguém tem nada com isso deixa o povo viver que bom que bom então tem mais alguma pergunta algo que queiram olha vamos ver vou até dar uma olhada aqui nas anotações que a gente falou é falou de pensão falou de partilho acho que a gente a gente passou por todos os tópicos que a gente tinha se proposto gente é um milagre eu tava achando que a gente não fosse conseguir dar conta porque é muita coisa mas você foi maravilhoso de ir nos pontos e dar exemplos e tudo eu queria que você dividisse com a gente se você tem visto na tua prática né se você podia dar algum exemplo ou de algum tipo de demanda nesse sentido ou se você vê mais realmente só em comunidades quando a gente vai atrás né porque conheci Paulo num grupo online sobre poliamor na monogamia então lógico esse posto todo tá interessado nesse assunto mas eu queria saber um pouco do teu dia a dia na tua prática o que você tem visto até então então o que eu tenho visto até então é assim eu trabalho muito com previdência social tá o que eu tenho visto é pessoas que tinham relacionamento poliafetivos né eu digo tinham porque elas faleceram e daí os dependentes vão pedir a pensão por morte e assim a parte previdenciária é nem o NSS nem o Conselho de Recursos da Previdência Social tem reconhecido o direito pra mais de um cônjuge a única possibilidade o cônjuge ou o companheiro a única possibilidade disso é quando tá esses dois companheiros ou três companheiros ou três cônjuges comprovam a prestação de alimentos né a prestação de alimentos é assim como é que eu posso dizer imagine que o o rapaz era casado com a moça separou-se dela tá permaneceram casados mas separaram de fato não separaram judicialmente e constituir uma união estável com alguém então nesse caso caso ele ajude ela a ex-mulher financeiramente as duas receberão a pensão essa é uma possibilidade tá mas veja não é um um trisal ou porque isso é prova de que não faz sentido né é não faz tá escrito uma coisa que ele tá com uma mas aí ele prova que tá com outra na prática aí vai mas se todo mundo tá consentido tá todo mundo junto aí não pode você vê que é uma construção realmente mas você sabe que isso a gente pode usar como analogia pra aplicar com o consentimento como você bem colocou fala assim olha nesse caso que houve desse jeito a pensão é rateada entre elas ora por que não com o consentimento dessas pessoas não pode ser rateado entende isso realmente por isso que é assim nós temos que nos oi perdão torçam pra vocês terem né decidirem viver assim de ter um relacionamento muito bom com a pessoa que vai receber essa atenção pra ela dividir contigo né de bom grado porque judicialmente é complicado não é complicado mas eu acho que ainda que isso aconteça procurem um advogado especializado ou alguém que tenha uma certa afinidade e vai lute lute porque tudo isso são construções entendeu são construções o que eu não gosto é aquilo que o Noronha falou a minoria portanto não representa a entidade da maioria não não tem essa história não é a minoria mas é a minoria com base na dignidade da pessoa humana são pessoas livres são pessoas conscientes são pessoas que escolheram um determinado regime de bens enfim e querem viver desse modo isso deve ser respeitado é isso que que eu defendo principalmente mas assim esses são casos que eu vi mas eu vou te falar eu sou muito novo no poliamor porque eu levei muito tempo pra me descobrir muito tempo eu digo que eu saí do armário agora eu dizia pra minha mãe eu falei mãe eu sou gay do século XXI porque o gay do século XX sofria o mesmo tipo de repressão não podia tinha vergonha eu levei muito essa é a primeira vez que eu digo abertamente que eu sou poliafetivo né vários amigos aqui tão me vendo é a primeira vez que eu digo é lógico tem muita gente que não sabe o que é repito a minha definição poliafetividade eu tenho um amor muito grande que ele passa de mim entendeu passa e sempre foi assim ele transborda é algo que vai além do meu eu eu sou assim entendeu eu sou assim não quer dizer que pode falar eu passei com um processo estranho digamos assim e que deve ser bem comum pra muitas pessoas porque na verdade eu lembro que bem novinha assim eu escutei uma história de uma pessoa de uma mulher que começou a namorar dois caras sem saber do outro e aí eu não sei o que aconteceu que eles souberam um do outro e toparam ficar continuar com ela e conviverem eu não sei se eles se relacionavam eles dois eu acho que não era só era em ver né ela era o pivô mas eles passavam ficavam juntos e aí me ensinaram ó só é isso é possível é possível você amar mais de uma pessoa mas não dá brecha justamente porque isso é possível e vai na droga e aí na faculdade eu tive relacionamento aberto antes até eu tinha a primeira pessoa né o primeiro namoradinho que não foi digamos namorado na época a gente falava que era ficante né mas eu amei ele e tinha a liberdade de ficar com outras pessoas não tava afim aí tipo um namoro monogâmico aí na faculdade tive um relacionamento que a maior parte do tempo foi aberto e era sempre aquela ideia de que ah a gente funciona digamos assim não monogamicamente até a gente achar aquela pessoa que a gente quer ficar pra casar mesmo então é pra mim eu já fui casada né na verdade união estável reconhecida em cartório na Austrália não aqui e fiquei mais de cinco anos com com a pessoa e foi muito confrontante pra mim mesma né ter que assumir pra mim que caramba eu amo essa pessoa e mesmo assim eu não deixei de amar esse cara mas eu continuo sentindo atração mas não é só atração é física né não é só aquela coisa sexual é realmente afetividade e como que eu barro isso como que eu convivo com isso como que eu falo com a pessoa e aí a gente conversou e tal mas realmente não tinha como entre outras coisas né eu sempre fui um pouco fora da curva e nunca tinha entendido que aquilo era ser fetichista e aí quando eu quis experimentar algumas coisas mais avançadinhas fora do do sexo apimentado digamos assim baunilha apimentado a pessoa também estranhou né então foi difícil pra pessoa então isso que você falou antes a gente se conhecer e não levar em consideração só o amor é tão importante lógico a minha situação também era muito fora porque eu conheci ele na Austrália a primeira vez que eu fui já antes de começar a ficar com ele a gente era amigo eu já tava com a intenção de voltar pra lá e aí a gente se apaixonou e foi aquela coisa louca então eu voltei pro Brasil aí quando voltei já voltei morando com a pessoa então as circunstâncias levou pra um casamento na prática antes de botar no papel então não me arrependo nem um pouco porque foram anos muito bons e um ano de crise antes da separação eu aprendi demais e foi com certeza um dos principais motivos que me levou a virar homossexóloga depois porque a minha primeira formação é de bacharel em educação física e também trabalhei com várias terapias complementares e tal mas sempre gostei muito dessa parte de sexualidade sempre fui muito curiosa relacionamentos amor eu sou a louca das paixões então até na época que eu tava trabalhando com olhos essenciais no fim das contas o que eu mais gostava de falar era sobre olhos essenciais afrodisíacos e relacionamentos e tal então que na verdade é muito do que eu vou trazer no workshop daqui a pouco então quem ainda tiver interessado o seu lado afrodisíaco fala aqui comigo no PV que a gente consegue te inscrever de última hora e se tudo for fluindo legal eu acho que eu vou manter a venda dele com outro preço não tão em conta e também não vai ser ao vivo mas a pessoa vai ter acesso a esse material então quem tiver interesse me avisa Paulo o nosso tempo tá acabando eu queria agradecer imensamente por você trazer tanto conhecimento e tanta paixão a gente vê que você ama o que você faz e eu admiro muito pessoas que trabalham com o que elas amam porque eu também desde a minha do meu primeiro trabalho eu já trabalhei com dança pilates e várias terapias e tal sempre amei mas realmente sexologia foi assim a pecinha que faltava e a peça principal é a que eu mais amo porque eu sempre me importei muito com o bem-estar e a jornada de autoconhecimento das pessoas e isso a gente pode usar várias ferramentas diferentes e pra mim a mais fascinante é realmente a sexualidade humana né então agradeço imensamente eu também me sinto honrada por você ter aceitado esse convite eu sei que vocês galera do direito estão sempre muito ocupados é muito difícil já tentei com outras pessoas inclusive parente e é difícil marcar e também por ser uma área tão específica e tão fora da curva que é difícil achar quem também esteja disposto a trazer esses conhecimentos né eu sei que tem pessoas estudando e fazendo monografias inclusive a respeito desse tema então quem sabe no futuro a gente traz mais pessoas ainda com outras perspectivas e eu queria que você terminasse dando assim um 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 acalento mas assim mostrando pra gente você mostrou como a gente pode lutar individualmente ou assim na nossa família na nossa configuração você tem alguma dica alguma visão de como a gente pode também se organizar mais como comunidade coletivamente e pessoas até que não que são monogâmicas mas que apoiam pessoas que querem viver melhor também na lei né justamente realmente na na palia efetividade sim sim eu acho quando eu falo que nós temos que iniciar uma luta nós temos que formar um instituto jurídico chamado de associação nós temos que ter uma associação entendeu por quê porque quem por exemplo originou essa decisão aí do CNJ que proibiu os trizais nos cartórios foi uma associação instituto não sei o que de direito de família que falou que estão desconstruindo direito de família nós temos que fazer uma associação pra também fazer o contrário pra também chegar lá e porque ninguém não teve um poliafetivo lá que chegou lá e falou não pode porque é isso a pessoa tem que o direito a dignidade da pessoa humana a pessoa é feliz assim existe bem ninguém foi lá falar só tinha um então nós temos que formar sim uma associação nós temos que estar presentes tá presentes mesmo qualquer discussão jurídica seja na STJ seja na STF seja no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem que ter um representante lá tem que ter um advogado lá pra dizer ó não existe sim muitas pessoas nós somos sei lá em mil em dois mil em dez mil associados todos nós representamos esse interesse temos que ter então sim é possível como eu disse há uma demanda passiva muita demanda passiva muitas pessoas que estão se descobrindo como eu e virão se descobrir e sim nós precisamos nos unir tá hoje eu conheço um site muito bom que é poliamor.com.br que inclusive ele te orienta a entrar em grupos de whatsapp conforme a sua região e foi lá que eu conheci pessoas eu fui lá foi nesse site eu conheci pessoas eu conheci pessoas eu conheci uma pessoa daqui de Curitiba e assim vai né então é isso você não está sozinho viu não esqueça você não está sozinho você não está sozinha há muitas pessoas como você e nós estamos nessa luta e a gente aceita aliados monogâmicos que estão aqui para nos ajudar nessa luta também claro gente obrigadíssima a todo mundo que participou agradeço mais uma vez Paulo eu vi vários comentários te elogiando muito e que a gente né elogiando a live a iniciativa a gente está discutindo isso tudo e que tem realmente muito preconceito e é importante a gente lembrar que o Estado ele vê hoje em dia a gente tem essa ideia no no dia a dia digamos assim entre os leigos que a tradicional família brasileira né mas na verdade a lei ampara muitos tipos de família gente a pessoa sozinha já é família pessoas que moram em república é um tipo de família então assim tem mãe solo que mora com os pais tem muitos tipos de família que já existem então a não monogamia ela já existe há muito tempo e nunca vai deixar de existir então dar direitos que realmente sejam compatíveis com as vivências das pessoas né a gente tem que lutar pra mudar mesmo e é difícil a gente ver eu já fiz entrevista com dois trisais e gente é muito ruim quando um deles tem uma das mulheres de um dos trisais que a família dela não aceita imagina quanto sofrimento agora ela já superou mas é chato né é bem complicado é dócil mas é a mesma rejeição da orientação sexual do indivíduo eu olho e vejo da mesma forma você se comporta você se controle como acha como um menino ele é o que ele é ele é o que ele é eu ensino isso pros meus filhos falam assim olha você tem que amar o outro do jeito que o outro é não do jeito que você quer que ele seja ah eu quero que interesse ele é assim então amem a pessoa assim eu sempre tento fazer isso pra ver se a gente consegue plantar sementinhas né lógico gente obrigado a todo mundo que participou compartilha isso aqui isso aqui vai ficar no IGTV e lá no meu canal do Youtube se inscrevam espalhem o amor e o conhecimento que a gente tá precisando e vamos organizar bora fazer a comunicação sair do imaginário botar no papel e na realidade tá certo obrigado obrigado Larissa obrigado um abraço pra todos e todas tchau gente sempre celebrando diversidade falou galera até mais tchau 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 tchau